Oi, mais uma sexta-feira. Tô aqui hoje pra fazer uma maquiagem bem carregada. Eu escolhi uma maquiagem bem noturna, bem assim, escura, porque eu tava louca pra usar meu batom da MAC Pro, que a Amandinha me mandou, minha amiga. É um batom bem apagador, bem corretivo, com fundo rosado. Ele é muito legal, muito lindo de misturar com várias outras cores. E também aproveitei pra usar, pra na verdade estrear, né, a minha paleta Metal Mania. Da loja Pink Gloss. Eu usei essas três sombras aqui de cima. Verde, beterraba e o musgo. E eu adorei essa maquiagem. Espero que vocês gostem e continue assistindo o vídeo. Tchauzinho! Eu vou começar com o Jumbo da NYX, o Black Bean. Eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel e vou espalhar com o dedo. Minha pele já tá feita, mas você pode fazer a sua depois, não tem problema. Eu não vou aplicar muito até em cima, porque eu vou espalhar com o dedo e é capaz que surge além do que eu quero. Daí eu vou assim, ó. Os más que eu tô usando, que eu sei que vocês vão perguntar, é o que eu postei hoje no blog, Tapacinate, na cor Universal. Sal. Ó. Sejou um pouquinho aqui embaixo, mas não tem problema. Você pode fazer com um lápis de olho, com uma sombra cremosa, qualquer coisa. Que fique uma base preta. Eu vou usar hoje a paleta de 88 cores Metal Mania, da Pink Gloss, tá? São 88 cores metalizadas. Essa paleta é muito, muito legal. Daí eu vou começar usando verde. Esse verde aqui, metalizado. Tá? Eu vou usar essas três cores aqui, na verdade. É um berinjela, um verde musguinho, um verde clarinho, que é esse aqui. Vou começar, eu vou pegar um pincel da ProArt, esse aqui. Sombra, aquele que eu uso sempre. E vou dar uma umedecida nele num lencinho. Mas pode ser num... Num... Com água, enfim. Aqui com o lencinho ele vai ficar muito molhado. Daí eu vou pegar a sombra verde. Como eu já fiz minha pele, eu vou pegar um lencinho aqui. E vou aplicar no canto interno. Essa sombra é muito legal. Agora eu vou vir com um pincel igual a esse, da ProArt. É... Esse aqui. É igualzinho. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou umedecer um pouquinho no lenço umedecido. E vou pegar a sombra... É... Meio berinjela aqui da paleta Metal Mania. Esse aqui. Da pontinha. Essa aqui. Eu vou pegar ela. É um berinjela assim, meio marrom, sabe? Essa sombra é muito legal. Daí eu vou aplicar no meio até o final. Feito isso, eu vou pegar um pincel. Aquele que eu sempre uso da Ariana. Então, tipo, um lapizinho. Aqui na loja, essa semana, eu não merodei, mas... Olha, eu não me lembro. Cadê meu pincel? Aqui. Esse aqui. Tem a ponta fininha. Mas não precisa ser exatamente esse. Daí eu vou pegar a sombra verde musgo. Da Metal Mania. Que é essa daqui, ó. Essa verde musgo aqui do meio. Vou fazer essas três. Pegar um pouquinho dela. Esse pincel eu não molhei. Ele está sequinho. Daí eu vou passar aqui no canto externo. E no côncavo. Subindo. Aqui. Contraço bem grosseiro, ó. Daí... Pincel de esfumar, da Revlon. Aquele que eu sempre uso. E vou esfumar. Esfumei aqui. Daí você faz... Tem gente que gosta de um desenho mais puxado. Sempre perguntam por que eu faço desse jeito. É porque no meu olho. Que é um olho grande. Valoriza muito mais desse jeito do que outro formato. Então eu acabo sempre fazendo desse jeito. Pra... Eu vou tirar o que caiu aqui. Eu acabo sempre fazendo desse jeito pra... O olho ficar mais bonito. Eu vou iluminar a reencha, a sobrancelha. Com aquele pincel da... Da Clás Vogue. Eu só gosto desse pincel pra isso, tá? Porque ele é muito duro. Não adianta querer esfumar com ele. Vou usar o iluminador do Duda Molinos na cor 7. Que é um rosinha. Com bastante brilho. Vou passar aqui. É... Eu só uso ele pra isso porque ele é muito duro. Se você for usar ele pra esfumar a sombra. Que nem eu fiz com o da Revlon. Ele vai machucar bastante a sua pálpebra. Ele pinica mesmo. Daí como essa é uma maquiagem bem marcada. Eu vou fazer minha sobrancelha. Com a 5 do Duda Molinos. E um pincelzinho chanfrado. É... Não precisa necessariamente fazer isso. Mas eu vou fazer porque... Eu quero minha sobrancelha bem definida. Então eu vou preencher. Com sombra marrom. É... Como cada uma tem um tipo de pele. Um tom de pele diferente. Você encontra um marrom que seja... Mais assim, próximo do seu natural. Do tom da sua sobrancelha. Daí você pode usar... Pra... Pra definir. Você vem com o pincel chanfradinho. É pouca sombra. E vai esfumando até ficar do jeito que você gosta. Não use sombra preta. Nem lápis preto. Porque vai ficar muito marcado. E muito pesado. Daí eu passo um rímel em color. Só pra... Dar um jeitinho. Esse aqui foi o da... Colou o tridente da Avon. Daí gente, auxílios. Eu vou usar o lápis de longa duração da Natura Una. Esse lápis ele é realmente incrível. Porque... Outro dia eu dormi maquiada. Sei que é errado. Mas ele... Não saiu do lugar. Tipo, eu acordei. Com o lápis na linha d'água. Então por isso que eu falo. Esse lápis é incrível. Vale muito a pena. É... Eu não vou usar assim. Delineador marcadão. Eu vou usar o Mega Eyes. Da... Wet No Wide. Com o pincelzinho que veio. Eu falei deles no... No blog essa semana deles. Vou só sujar o meu... É... Rente aqui os cílios. Só pra... Deixar mais assim... Intenso o olhar. O olhar. Aqui assim. Não é nem um traçado certo assim, sabe? É só sujando mesmo. Pra deixar mais intenso. Mais escuro. O olho. Tá vendo? Acho que o roxo que eu usei. O violeta. BDAB ou whatever que for. É... Ele fica bem discreto mesmo. Vocês vão ver nas fotos. Fica bem legal. Eu vou sujar um pouquinho do pincel... É... Assim. Ah... Esse aqui não tem marca, mas a... Certa dele é bem... Bem firme. Vou só sujar aqui. Rente aos cílios. Não precisa de muito. Só um pouquinho mesmo. E vou finalizar com rímel. Vou usar hoje o Big Eyes da Aiko. Esse aqui. Vou aplicar e já venho pra mostrar pra vocês. Oi. Voltei com a maquiagem pronta. É... Eu usei o blush da Max Love. Pra peles negras. Na cor 7. Ele é muito bonito. E ele lembra aquele Spring Sheen da MAC. Eu adoro esse blush. É o meu favorito. Usei também o iluminador do Lula Molinos. Aqui nessa área do rosto. Número 7. Ele saiu de linha. Mas eu sei encontrar, tipo, vários outros iluminadores por aí bons. E o batom que eu tô usando é o Flash Pot da MAC. Da MAC Pro. É... Ele não vende no Brasil. Mas você pode substituir por um corretivo. Ou pelo Cersei da NYX. Eu sei que vocês vão perguntar se eles são parecidos. Mas o Flash Pot é bem mais claro do que o Cersei. Mas é um batom nude de qualquer forma. Um batom apagador. Você pode substituir por qualquer um. Ou até mesmo corretivo, como eu falei. E é isso. É essa maquiagem de hoje. É muito legal pra balada. Pra... Sair à noite. Ficar bem diferente. Bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Favoritem meu vídeo. E se inscrevam no meu canal. Tchauzinho. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau. Obrigado.